Infelizmente, hoje, pra essa sexta-feira, o nosso BG Manhã começa com um caso muito cruel. Pra muita gente, hoje, sexta-feira, é dia de alegria. Mas pra família de Francisco, de 28 anos, e de Ana Heloísa e Guimarães, aí na tua tela, de apenas 4 aninhos, o dia amanheceu com a dor do luto. Francisco e Ana são pai e filha, moradores do conjunto Parque Vitória, lá no bairro Angelim, aqui na zona sul da cidade. Eles estavam tranquilos dentro de casa ontem. A criança tinha acabado de fazer as tarefinhas da escola e já se preparava pra dormir. Mas eles foram surpreendidos por seis homens encapuzados e armados. Eles invadiram a residência, onde havia aí um homem e uma mulher também, que conseguiram escapar dessa ação criminosa. Mas Francisco e a filha não tiveram a mesma sorte. O pai, bem que tentou se esconder no banheiro, de nada adiantou, porque os criminosos não tiveram pena, piedade e efetuaram vários disparos contra ele, inclusive há evidências de que esses assassinos recarregaram as armas. Ou melhor, descarregaram essas armas. Foi muito tiro, minha gente. E a pequena Ana Heloísa, coitadinha, que tinha apenas aí quatro anos, nada a ver com essa situação, foi atingida por pelo menos três tiros. Ela foi encaminhada pra uma unidade de pronto atendimento e os médicos tentaram reanimar essa garotinha, mas ela também morreu. Segundo a polícia militar, Francisco tem antecedentes criminais. Mas os detalhes, toda a informação, você acompanha com ele. O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral Manhã. Um trecho de fato foi registrado na noite desta quinta-feira no Parque Vitória, região do Grande Angelim, zona sul de Terezinha. Segundo as informações, um homem identificado como Francisco, de 28 anos de idade, e a sua filha, Ana Luísa Guimarães, de apenas quatro anos de idade, foram mortos com vários disparos de arma de fogo dentro de sua residência. Francisco tentou ainda correr para dentro do banheiro, mas acabou sendo alvejado e morto. Ana Luísa estaria na sala no momento em que tudo aconteceu. teria acabado de terminar de fazer o seu exercício escolar, já estaria se ajeitando para ir dormir quando esses seis elementos invadiram esta residência. Não tiveram piedade nem mesmo da pequena criança, que teria sido alvejada com três disparos de arma de fogo. Um vizinho teria colocado Ana Luísa dentro de um carro e encaminhado a mesma até a UPA do bairro Promorá. Mas, infelizmente, a mesma acabou vindo a óbito. Os policiais e militares do 22º Batalhão foram acionados e o sargento Nascimento falou com a nossa equipe e contou detalhes desta situação. O DHPP e também a Polícia Técnica Científica estiveram no local, levantando todas as informações que possam ajudar a chegar até a esses seis bandidos que mataram pai e filha. No local, muitas cápsulas de munições calibre .58 e também o que apresenta ser de pistola. Algumas delas até mesmo estavam intactas, não foram deflagradas. Vários disparos foram encontrados na residência, na porta, na geladeira e em outros eletrodomésticos da casa. Segundo as informações, o Francisco já tinha passagens pela polícia. Agora, toda a investigação deve apontar a razão e quem teria matado pai e filho nesta triste noite de quinta-feira no bairro Angelim, zona sul de Teresina. Seis indivíduos encapuzados chegaram, não contaram com voz, adentraram a casa e dispararam várias vezes. Inclusive, sinais aparentes e prováveis indicam que eles recarregaram a arma algumas vezes. Ele tem até cartucho lá intacto e cápsula, provavelmente de calibre .38. Ele estava tomando uma cervejinha com o vizinho, estava tomando uma cerveja com o vizinho. Mas aí, quando os indivíduos chegaram, de surpresa, não deu tempo nem de sair de casa. Correu para o banheiro tentando se refugiar, mas foi lá onde ele perdeu a vida. Os médicos tentaram, de todas as formas, lá na UPA do Promorá, fazer voltar a criança para renascer. Porém, não tiveram sorte. A criança foi atingida por três disparos. Mas não sabemos se ele recorcheteou ou não, mas tem três perfurações. E é mais um. Aqui você acompanha pela agência do Repórter.50 para a TV Antena 10. Minha nossa, gente. Que tragédia. Essa menininha de apenas quatro anos de idade. Uma vida toda pela frente. Está aí a foto. Ela com o pai. Ela não tinha nada a ver com a situação. Esses criminosos foram impiedosos. Zero empatia. Apenas queriam chegar ao alvo, que era o pai da criança. Para eles, a criança não fazia diferença alguma. Três disparos numa criança de apenas quatro anos de idade. Olha, isso é desesperador. Uma criança inocente, que não tem nada a ver com o crime, não tem nada a ver com o histórico, com os antecedentes criminais desse pai. E essa criança foi morta. Mesmo assim. É uma falta de humanidade, é uma monstruosidade tão grande, que, olha, deixa a gente emocionado, deixa a gente tocado. Você viu o desespero lá? No momento? Está aí nas imagens. Esse flagrante do ponto 50. Isso foi na noite de ontem, gente. Isso não é fora do Piauí, não. É aqui dentro do Piauí. Bem aí, pertinho, Zona Sul, Parque Vitória. Que loucura. Cabe uma investigação? Cabe medidas efetivas. Uma criança de apenas quatro anos de idade perdeu a vida, uma inocente, por conta da violência, da criminalidade. É algo muito sério, que precisa ser investigado de uma forma minuciosa. Esses indivíduos, eles devem pagar pelo crime contra essa inocente. Uma criança. Nem a criança, eles tiveram piedade. Ela tinha acabado de fazer as tarefinhas. Ia dormir. E levou três disparos.